Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de inglês aqui do canal. Eu sou o seu professor, Saulo Casal, da English101.com.br. Para a videoaula de hoje, eu vou falar sobre a diferença entre duas palavrinhas que têm a mesma pronúncia, mas têm significados completamente diferentes, que são as palavras break e break. Tá vendo? Elas têm o mesmo som. E até a grafia também parece um pouquinho, mas os significados variam. Essa é uma dúvida comum entre os alunos e estudantes de inglês. Então hoje eu vou tirar essa sua dúvida, explicando a diferença entre essas duas palavras. Então vem comigo, vamos aprender depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com break, sendo B-R-A-K-E. Break, mesmo som, lembra? O passado de break é um verbo regular, portanto só adicionaríamos aqui um D, ficando BREAKED, com um sonzinho de T no final. BREAKED. E o particípio, como nós sabemos, os verbos regulares têm a mesma forma, tanto no passado como no particípio, que também é BREAKED. Beleza? Bom, pessoal, o BREAK vem do substantivo FREIO. Pode ser FREIO, como o do carro, por exemplo. ou o verbo FREAR. Então BREAK pode ser o substantivo e verbo. Vamos ver alguns exemplos. Se a pessoa falasse assim, por exemplo, BREAK, ou seja, ela está falando FREIA, FREIA o carro. BREAK the car. BREAK, STEP ON THE BREAK. Então, PISE no freio, ou até mesmo HIT THE BREAKES. HIT THE BREAKES. Ou seja, PISE no freio, freia esse carro aí que está indo muito rápido. Carro ou qualquer outro veículo aí, ou qualquer outra coisa, tá? Eu poderia falar assim, por exemplo, também, HE'S GOING TOO FAST. HE SHOULD BREAK. HE'S GOING TOO FAST. HE SHOULD BREAK. Então, ele está indo muito rápido, ele deveria FREAR, tá? Verbo, FREAR, beleza? Agora, olha só como substantivo. THE BREAKES IN MY CAR ARE MAKING A LOT OF NOISE. THE BREAKES IN MY CAR ARE MAKING A LOT OF NOISE. Então, os freios do meu carro estão fazendo muito barulho, beleza? Olha um outro exemplo agora com o verbo. HE COULDN'T BREAK IN TIME, SO HE KNOCKED THE SIGN OVER. HE COULDN'T BREAK IN TIME, SO HE KNOCKED THE SIGN OVER. O que eu disse aqui? Ele não conseguiu freiar a tempo, então, ele derrubou a placa lá, a plaquinha de sinalização, beleza? Então, tranquilo, né? BREAK, FREIO ou FREAR. Agora, temos o BREAK, sendo B-R-E-A-K, tá? B-R-E-A-K. E o som é o mesmo, pessoal, BREAK, tá? Só que agora ele é um verbo irregular, portanto, o passado de BREAK é BROKE e o participio BROKEN, BROKEN, beleza? Agora, pessoal, esse verbo BREAK, ele significa quebrar, beleza? QUEBRAR, FÁCIL ASSIM. Por exemplo, SHE'S GOING TO BREAK HIS HEART. SHE'S GOING TO BREAK HIS HEART. Ela vai quebrar o coração dele. Tem aquela música, né? DON'T BREAK MY HEART. DON'T BREAK MY HEART. NÃO QUEBRE MEU CORAÇÃO. Nesse mesmo sentido que a gente tem em português, tá? Olha só. I fell off the bike and broke my arm. Eu caí na bicicleta e quebrei o meu braço. Beleza? Outro exemplo. HE BROKE THE WINE GLASS YESTERDAY. Olha o passado de BREAK, né? HE BROKE. HE BROKE THE WINE GLASS YESTERDAY. Ele quebrou a taça de vinho ali, a taça, né? Ontem. Beleza? Que literalmente quebrar. Olha, olha só uma outra aqui. YOU HAVE BROKEN THE PROMISE YOU MADE. Não só com substantivos aqui concretos, mas abstratos também, tá? Você poderia falar nesse sentido também. Como foi o do coração, né? Quebrar o coração de alguém. Ou então quebrar uma promessa. Então, YOU HAVE BROKEN THE PROMISE YOU MADE. Você quebrou a promessa que você fez. Beleza? Olha essa outra que é interessante, né? Talvez ali um aviso em um supermercado, uma loja. Olha. IF YOU BREAK SOMETHING, né? Por exemplo, IN THE STORE, né? Entre parênteses, YOU HAVE TO PAY FOR IT. Então, IF YOU BREAK SOMETHING, YOU HAVE, YOU WILL HAVE TO PAY FOR IT. Então, se você quebrar algo, alguma coisa aqui da loja, de algum lugar, você terá que pagar por isso. Beleza? Agora, BREAK, pessoal. Esse mesmo BREAK, B-R-A-K, ele pode significar também, dentre outros significados também, que a gente não vai entrar nesse assunto aqui, ele pode significar pausa, intervalo. Beleza? Aquela pausa que você faz no trabalho, depois de trabalhar muitas horas, você tem aquela pausa, aquele... Às vezes até a gente fala, até em português, né? Um BREAK mesmo. Eu vou tirar um BREAK, BREAK, tá? Olha só alguns exemplos. After working for six hours, straight, né? Diretas. We need a BREAK. Então, depois de trabalhar por seis horas, nós precisamos de um intervalo, de uma pausa. Beleza? After working for six hours, we need a BREAK. Segundo exemplo. We'll be back after the break. Esse aqui é muito comum em programas de televisão, né? Então, nós estaremos de volta depois do intervalo, depois da pausa. O pessoal muito fala aqui no Brasil depois dos comerciais, né? Mas nesse sentido de pausa. Vamos pausar aqui a nossa programação para colocar os comerciais, tá? Fazer o din-din aqui do canal, né? Então, we'll be back after the break. Isso é muito comum lá fora, tá? Frase número um, assim, para entrar nos comerciais, né? Olha só, se a pausa ali acabou, né? A pessoa tem que voltar a trabalhar. Fala assim, pessoal, ó, a pausa acabou aí. O BREAK acabou. Então, the BREAK is over. We need to get back to work. The BREAK is over. We need to get back to work. Unfortunately. Infelizmente. E o último exemplo, olha. I had a busy schedule this week. I need a BREAK. I had a busy schedule this week. I need a BREAK. Então, eu tive uma agenda muito cheia essa semana. Eu preciso, realmente preciso de uma pausa. Eu preciso de relaxar, descansar um pouquinho, beleza? Então, ficou bem fácil, né, pessoal? A gente distinguir aqui o BREAK de freio, frear, e o BREAK de quebrar, ou pausa, ou intervalo, tá? Agora, só pra, como bônus aqui, vou colocar pra vocês algumas expressões fixas com esse último BREAK que a gente aprendeu agora. Que é muito comum, você pode ver por aí. E antes que surjam em alguns comentários, eu vou já passar pra vocês aqui algumas expressões fixas com BREAK. Olha, BREAK the news. Muito comum isso. BREAK the news, né? Que seria contar ou dar uma notícia. Às vezes, até as pessoas colocam embaixo BREAKING, com NG, BREAKING NEWS. E a pessoa ali, o repórter, o jornalista, tá passando ali essas notícias, esse furo de reportagem que acabou de surgir, tá? Então, it's a BREAKING NEWS. Agora, se você for BREAK the news, é isso. Contar, passar uma notícia ali pra audiência e pro público, beleza? BREAK the law. Muito comum esse BREAK the law. Seria infringir, quebrar, né, infringir a lei. Quando você tem uma pessoa que BREAK the law, ele infringe a lei, tá? BREAK a record, ou BREAK the record, seria quebrar um record. Quase, aqui é o pé da letra mesmo, né? Quebrar um record. Essa pessoa ali quebrou um recorde ali no atletismo, em qualquer modalidade ali das Olimpíadas, ou na natação, ou alguma coisa assim. Então, he broke the record. Olha essa próxima. Sabe quando tá amanhecendo o dia ali, quando acaba de terminar a madrugada e começa a clarear, aparecer o sol lá no cantinho? Isso é chamado de BREAKING DAWN, BREAKING DAWN, ok? Quando termina a madrugada e começa a clarear, tá? BREAK IN, BREAK IN, seria invadir, arrombar uma casa, por exemplo, tá? SOMEBODY BROKE INTO MY HOUSE. Então, alguém invadiu, arrombou a minha casa, entrou lá e roubou um monte de coisa, beleza? BREAK IN. E o famoso BREAKFAST é um pouquinho diferente, mas coloquei aqui também porque poderia surgir uma pergunta. Olha, apesar de ser BREAK, a pronúncia é diferente, seria BREAK, BREAK, e tudo junto, BREAKFAST. BREAKFAST seria o café da manhã, tá? A sua primeira refeição do dia ali, ok? Agora, olha só que interessante, pessoal. Quando você fala assim, I'm broke, I am broke, ou seja, to be broke, que sai um pouquinho da regra aqui, né? Gramaticalmente seria errado dizer isso, porque o certo seria dizer I am broken. Eu estou literalmente quebrado, como a gente fala no Brasil em termos de dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, tô quebrado. Mas no inglês eles não dizem I am broken, né? Que teria que ser. Eles dizem I am broke, I'm broke. I don't have any money, I'm broke. I can lend you money, I can buy a new shirt, because I'm broke, tá? Eu estou quebrado, literalmente, sem dinheiro. E por último, eu sei que tem mais, mas eu vou deixar só esse com vocês aqui, que é BREAK UP A RELATIONSHIP. BREAK UP A RELATIONSHIP. Quando você BREAK UP A RELATIONSHIP, quer dizer que você acabou um namoro, você acabou um relacionamento. É como se você fosse literalmente quebrar ali ao meio, dividir, acabar com esse relacionamento, esse namoro, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Aulinha curta, mas interessante, muita gente tem essa dúvida, que é a diferença entre BREAK, de freio e frear, e BREAK, tá? De quebrar, ou pausar, ou fazer um intervalo, beleza? Conseguiram entender? Espero que sim, espero que vocês tenham curtido essa aula. E o abraço de hoje vai para Ana Maria, Ana Maria, Elisane Figueiredo e Fred Squared. Ana Maria, Elisane Figueiredo, Fred Squared, beleza, pessoal? Um abraço pra vocês, obrigada por participarem do canal. Pessoal, se você curtiu essa aula, soca o like pra mim, não deixem de fazer isso, ajuda bastante o canal, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscrevam no canal e ativando lá o sininho pra receber uma notificação cada vez, cada vídeo novo que a gente postar aqui no canal, beleza? Assim você não perde nenhum. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri